Agora Porto Alegre, eleições num país ameaçado. Nossa, essa cidade que sempre foi sinônimo de esperança, renovação e recomeço. Que formulamos e desenvolvemos formas de organizar, o AP. Organizamos formas de pensar com o Fórum Social Mundial. Que tivemos líderes de referência. E dessa vez, com Manuela e Miguel, teremos seguramente força para vencer. Coragem para lutar. Venha conosco. Agora, dia 12 de setembro, convidamos para participar de nossa convenção. É difícil o processo e a luta. Mas mais seguro serão as possibilidades, com nossa resistência, de vencer.